E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal, Nerds e Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita, antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a resolver mistérios, porque hoje nós vamos falar de séries animadas, nós vamos falar da Power Kids, nós vamos falar de Martin Mystery, porque bomba Breaking News, eu tô gravando esse vídeo logo depois que saiu essa notícia bombástica de que foi anunciada uma nova série animada de Martin Mystery, e será um reboot com animação em 3D CGI, o que foi que aconteceu pessoal? Então galera, fomos todos pegos de surpresa nesse começo de semana por esse anúncio inesperado, quem diria né, nunca diga nunca, porque teremos enfim uma continuação, retorno, retorno, sequência, reboot de Martin Mystery, após todos esses anos, eu acho que vale a pena a gente explicar, contextualizar melhor aqui, quem é, o que é Martin Mystery né, mas Martin Mystery era um desenho animado, 2 anos 2000, feito pelos mesmos produtores estúdio de 3 espiãs demais, eu acho que é importante a gente dizer isso né, que é um dos mesmos criadores de Total Spice, que vai ganhar uma continuação, sequência, reboot também, o novo 3 espiãs demais, que a gente já falou bastante aqui no canal, a gente tá fazendo a cobertura completa da nova temporada do 3 espiãs demais, e agora o Martin Mystery vai voltar também, mas não do jeito que eu acho que a maioria dos fãs esperava, vai voltar no reboot total, pela imagem que eles publicaram, um visual completamente diferente, tanto em estilo de animação, quanto do design dos personagens, vai ser bem diferente do que era o Martin Mystery clássico né, E o Martin Mystery, pra quem não conhece né, era um desenho de aventura com elementos de terror, naquele estilo Scooby-Doo, então tinha o Martin Mystery resolvendo mistérios, junto com a irmã e também ali o parceiro Homem das Cavernas né, a irmã, a Diana e o Java, e o protagonista se chamava Martin Mystery, e ele tinha ali uns elementos de terror e sobrenatural, eu gostava bastante, passou aqui no Brasil, no canal Nickelodeon, não me lembro agora se passou no canal Globo ou na TV Globinho, provavelmente né, deve ter passado até uma época, junto com os 3 espiãs demais, como é dos mesmos criadores, teve um episódio especial de 3 espiãs demais, Crossing Over, com o Martin Mystery, muito bom, sempre lembrado, é, esse episódio, E agora, é, depois de muitos e muitos e muitos anos da última temporada, se não me engano o Martin Mystery foi cancelado, teremos uma continuação, mas na verdade é um reboot, então vai começar tudo do zero. Então galera, é, já já eu comento mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes, aqui o anúncio, é, e já já comento mais. Então vai dar na tela a notícia, vindo diretamente aí do site Anime TV, site que a gente utiliza bastante, aqui no canal como fonte das notícias, de desenhos animados, anime, televisão, streaming em geral, eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais, hein, vamos lá aqui ó. Martin Mystery vai ganhar série animada em 3D. Na semana passada, as produtoras Power Kids Entertainment Limitada, LTD, de Singapura, e Bonnell Entertainment, da Itália, anunciaram a produção de uma série animada em 3D, do personagem infantil Martin Mystery, via Animation Magazine. O personagem já havia recebido uma série animada em 2003, exibida pela Nickelodeon, e que se tornou bastante popular no Brasil, mas desde então, nenhum novo projeto estava sendo trabalhado. Um pôster promocional para a série foi lançado. Então vai estar na tela aí o pôster, né? Martin Mystery, a nova série animada, The New Animated Series, e tem ali os personagens e tal, dá pra ver bem o visual deles, e que tá sendo bem discutido entre os fãs. Para Manoj Mishra, CEO da Power Kids Entertainment, A nova série tem como objetivo inspirar e envolver o público com histórias cativantes e que povoem o imaginário. A produção terá início ainda este ano, mas só estreia só deve acontecer em 2025. Inspirada na HQ homônima, publicada a partir de 1982, a história acompanha um aventureiro renascentista, que através de seus conhecimentos, desvenda eventos estranhos ao redor do mundo. Novas informações devem surgir nos próximos meses. Então tá aqui, galera. Essa aqui é a notícia, né? O que eu acho sobre isso? Bom, vamos lá, né? O visual dos personagens. Mudaram completamente os personagens, eu acho que isso é indiscutível. Realmente, são personagens ali que lembram vagamente os personagens da animação de 2003. E pelo que eu vi, também são bem diferentes, bem diferentes dos personagens da literatura, né? Então, o que mais se assemelha ao personagem que a gente lembra é o Martin Mystery, né? Com seu topetão loiro. Mas a Diana tá bem diferente. Ela tá loira nessa animação. E o Java, ele tá menos Homem das Cavernas. Ele tá menor, ele tá mais baixo do que o próprio Martin Mystery, ou pode ser o ângulo aqui da câmera, né? Da câmera não, da foto. Mas ele não vai ser tão Homem das Cavernas quanto na animação clássica. Eu não sei o que pensar disso. Por essa imagem, já ganhou o apelido aí de Martin Mystery Miraculous, estilo Miraculous. Então eles estão ali mirando no público do Ladybug. Então não vai ser um estilo cartunito, como a gente falou aqui mais recente no novo desenho do Chaves. Então não vai ser infantilizado tanto essa animação aqui. Deve estar mais pra esse estilo Miraculous. Pegar ali um público jovem, juvenil. E vamos ver o que vai sair disso, né? Eu acho que sempre vale a gente dizer que é melhor assistir antes de jogar, né? Mas realmente, não apelaram na nostalgia. Eles vão realmente ir pra um público totalmente diferente. É engraçado, porque ano que vem a gente vai ter o novo Três Espiãs Demais e eles optaram por um estilo 2D bem fiel ao visual do desenho clássico. Porque o Três Espiãs Demais, ele era muito, mas muito, coloque muito, mais popular do que Martin Mystery. Três Espiãs Demais teve seis temporadas. Acho que o Martin Mystery teve só uma. No máximo duas. Não me recordo agora quantas temporadas teve Martin Mystery. Mas o Martin Mystery não fez nem metade do sucesso do Total Espiãs. Então a gente entende, né? Que não dá pra apelar pra nostalgia. É uma pena, né? A gente sempre quis uma nova temporada de Martin Mystery. Isso nunca aconteceu. E pelo visto não vai acontecer. Aqui vai ser um reboot. Mas vai saber, né? Vai que a gente tem uma reviravolta e esse desenho novo faça muito mais sucesso do que o Martin Mystery original da Niki. Pode acontecer. Tudo é possível. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia, né? Em resumo, há anunciado a nova animação do Martin Mystery, um reboot 3D CGI. Galera, deixe nos comentários a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acharam desse reboot aí? Vocês preferiam uma animação mais fiel, original, igual o novo Três Espiãs Demais? Ou vocês acham que vai dar certo agora o Martin Mystery reimaginado? Vocês lembram de Martin Mystery? Chegaram a assistir na televisão o desenho clássico? Ou nunca ouviram falar? Vão conferir agora a animação. Mas é isso, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Galera, deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiadora do nosso canal. Então, botão seja membro aí embaixo. Continue nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Martin Mystery, animação, Power Kids, Bonal Entertainment, Nickelodeon, televisão, desenhos animados, reboots e muito mais do que o nosso canal desde esse limite. É isso aí. Falou, galera! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho